Isso foi ali em julho de 97, uns seis meses antes dele morrer. E ele tinha ido aos Estados Unidos fazer um show em Miami e resolveu alugar uma limusine. Eu fui de Miami até trabalhar aqui em casa. São nove estados. Ele fez uma viagem sentimental e me contou isso tudo. O mesmo itinerário que ele tinha feito em 1963, quando ele morou nos Estados Unidos. Ele tinha 19, 20 anos. Só que essa viagem dele, quando era jovem, ele e os amigos saíram barbarizando. Parecia que estava prescindindo ali o final dele. Era como um acerto de contas ali. Cada época é uma coisa, mas é a mesma coisa, entendeu? Porque tudo é tudo e nada é nada. Ele era aquilo, aquela bomba toda que está na igreja. Todo mundo cantando, todo mundo mexendo com os ossos. O Nítico do 27 de velho vai riscar. Um, dois, três, três! A coisa da personalidade é diferente e contestadora, contraditória. Se eu pudesse só cantar, porque quando paro de cantar eu faço besteira, cara. A arte é maior do que o comportamento. O Nítico do 27 de velho vai riscar. Vale tudo. Vale tudo. Cantei comigo. Dança e me pera e solta a franja. Vale o que quiser. Oh, vale. Vale o que quiser. Só não vale dançar homem com oi. Nem mulher como mulher. Acho que vai. Se Tim Maia fosse escrever sua própria biografia, possivelmente começaria assim. Sou preto, pobre e cafajeste. Sebastião Rodrigues Maia era um homem polêmico, generoso e muito divertido. Quase dez anos depois de sua morte, a voz única de Tim Maia ainda faz o Brasil dançar. E também faz o país se emocionar ao som de canções inesquecíveis de amor, românticas como Tim Maia. Em 55 anos de vida, Tim sofreu e amou intensamente. Ele dizia que a culpa era da Tijuca, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, onde ele nasceu em 1942. Eu sou fruto de um casal muito romântico. A minha família é romântica. O pessoal que nasceu da Tijuca, que nasceu da Tijuca e a chegada é romântica. Olha, eram doze filhos, três marmiteiros que entregavam marmita. Minha avó, só aí você viu, né? Eram dezoito pessoas. E meus irmãos são pessoas legais, todos trabalhadores. Só o mais doidão, assim sou eu mesmo. Música Era uma casa enorme na rua Alfonso Pena, uma casa de altos e baixos. Tinha quartos que meu pai alugava com refeição, as mesas, ele era muito caprichoso. As mesas com florzinha nas mesas. E nós morávamos na parte de baixo. Tira o olho, Tião. Só uma, pai. Tinho, mas ele tá com fome. Que fome que nada. Acabou de traçar um pratão daquele. Não, não foi um prato só. Você já almoçou. O pessoal que comprou as marmitas tá esperando. Vambora, moleque. Levanta, vai. Marchando. Um, dois, um, dois. Aí se eu não gostava de carregar marmita. Antes dele virar Timar, ele era marmiteiro, né? O apelido dele era Tião Marmiteiro. Entra aí, Tião. Tá faltando uma defesa. Tô dentro. Tô dentro! Tô dentro! Se tinha dois bifes, ele comia um. Se tinha dez batatas, ele comia cinco. O padrinho da minha mãe, que era dono da casa onde eu morava, pedia comida na pensão dele. Então, às vezes, chegava na hora, a comida não estava pronta, eles ficavam telefonando. Ah, bacarrula tal, número tal, tá atrasado. Nada da comida chegar, não sei o que, então, e ele reclamando. Eu peguei, resolvi sair e ir fazer o circuito da marmita. Aí, cheguei, tá, tá, tá. Quando eu olhei, ele comia as comidas da marmita, sabe? Colete, não está comendo a comida dos outros? O que tem com isso? É que essa comida também é minha, sabia? Sabia não. Mas agora está sabendo. Estou sabendo que vai tomar um couro. Vem aqui. Foi esse o nosso primeiro encontro, já foi o entreveiro. Era o caçula de doce, então você já viu, era o pudim na casa. Foi muito mimado. Eu comecei a cantar com oito anos, nove. Com doze, meu pai comprou um violão pra mim, me colocou no colégio, na escola de violão, né, de música. Aprendi música já com doze anos. Falou, não quero mais estudar, não quero mais estudar, e aí começou. O Tijucanos do Ritmo, era um conjunto que foi formado na igreja dos Capuchinhos, ali da rua Adóquilobo. Então, nós começamos ali, o padre deu uma graninha pra gente comprar uma bateria. Uma bateria novinha. Frecaciano, o senhor não é um freio, o senhor é um santo. O senhor é um santo. Ora, Tião, não exagera, meu filho. Olha, lembrem-se vocês todos que vocês vão ter que mostrar, é muito serviço. Domingo mesmo, já é dia de quermesse, gente. Pode deixar, a gente toca onde o senhor quiser, em velório, até embatizado de boneca. O time foi o primeiro a ter uma banda, cantava nas festinhas das escolas, nas festas unidas. O Sputnik, nós fizemos em 1957, após ter terminado o conjunto, os Tijucanos do Ritmo. Os Sputniks eram o Roberto Carlos, eu, Arlênio Lívio e Wellington. Era o único que falava inglês, então ele cantava, a gente só fazia o vocal. Mas o Roberto já veio determinado a fazer sucesso, ele veio lá de Cachoeira do Itapemirim, e foi lá pra Tijuca, onde ele encontrou um Erasmo, que era um pupiro nosso, um aluno nosso. Quando surgiu música, aí é que a gente começou mesmo a ficar amigo, né? Do Sputniks você lembra, né? Lembro, do Sputniks. O gordinho cantava, né, bicho? O gordinho dava um banho, né? O grande Tim Maia. E ele me ensinou os três primeiros acordes, que foram Mi maior, Lá maior e Ré. E com esses três acordes eu vi que eu podia cantar um monte de rock. Nós cantamos Little Darling, Little Darling, Little Darling, Depois de uma breve aparição de os Sputniks na TV, a banda se desfez. Tião ficou decepcionado, mas em fevereiro de 1959 viria um golpe ainda maior. Seu pai, Altivo Maia, morreu vítima de um câncer. Aos 15 anos, a vida adulta chegou abruptamente. Porque ele sempre falava que tinha vontade de conhecer os Estados Unidos. Meu pai era anti-americano, mas anti-americano. Aí meu pai dizia, quem vai para os Estados Unidos? Vai conhecer teu país primeiro. Pedi minha mãe para me assinar lá um visto. Mentir pra caramba, mentir pra todo mundo. Eu menti tanto que quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu me falo, até eu acreditava no que eu tinha falado. E não tinha nada daquilo que eu tinha falado. Tinha uma família me esperando, não tinha ninguém me esperando. I don't know what to do with myself Baby, since you've been gone I don't know what to do with myself I just love you, baby, please come back I don't know what to do with myself Baby, since you've been gone Chora, chora, só por, só por, só por. Amigo, amigo, só por. Tarritown. What? Tarritown. Oh, you mean Tarritown. You can take a cap there. There. Come on. Tarritown. E eu já comecei a ir para o lugar errado. O cara me levou para o lugar totalmente errado. Eu ia para Tarritown, New York. O cara me levou para Tarritown, Brooklyn. Atravessou a ponte, eu só tinha 12 dólares. Fiquei exatamente com 6 dólares. Ele, quando foi para os Estados Unidos, nós não tínhamos, assim, noção nenhuma do que ele queria, do que ele pretendia fazer. Fui para lá para estudar televisão, estudar cinema. Aqueles sonhos malucos que a gente tem de estudar cinema, eu gostaria de ser cineasta. Eu sou um Spielberg meio frustrado. Então ele ficava onde tinha dormida, onde tinha comida. Então ele trabalhou em asilo, ele trabalhou em um monte de lugares, assim. A música é paralelo, nós tocando, fazendo um conjuntinho aqui, um conjuntinho lá. Gravei um sambinho lá, uma paça nova, né? New Love. Yes, I love more than I supposed to love. Then I finally realized that she didn't love me. She didn't love me. Then I cried, knowing that our love had died. Then I finally realized that she didn't love me. And it was the máximo que eu fiz. Depois eu aprendi também a fazer outras coisas que eu não devia. O swing da música negra americana iria influenciar o jovem Tião por toda a vida. Mas a temporada no exterior acabou de forma traumática, com a prisão por roubo e porte de drogas. Em 1964, deportado para o Brasil, logo ele se meteu em confusão e foi preso novamente. Depois de oito meses atrás das grades, Tião saiu determinado a mudar de rumo e de nome. Ele era Tião. Sebastião, Tião, Tião, Tião. Voltou com o Tim. Para o jovem Tim Maia, o caminho do sucesso passava pela Jovem Guarda, onde os amigos de juventude tinham alcançado um sucesso rápido e inesperado. E bateu lá em São Paulo atrás de quem? Do Roberto e do Erasmo, para ver se arrumava uma boca aí para cantar na Jovem Guarda. O que é isso, amigo? A entrada é só para convidados, meu jovem. Sou convidado especial. Vim cantar no programa. Vem, vem. Como é o seu nome, então? Tim Maia. Pode olhar aí. Sinto muito, cidadão. Aqui não tem nenhum Tim Maia. Como não tem, irmão? Foi eu que ensinei o Erasmo a tocar violão. Foi eu que botei o Roberto Carlos para cantar lá no Rio de Janeiro. Tá bom, tá bom. Estou falando sério, compadre. O Erasmo já comeu da minha comida. Aí tu vai aprender a ler isso aí. Roberto! 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 E a mulherada gritando aquela coisa toda e o Roberto entra lá pra dentro. Pelo visto, o Erasmo não gostou muito tempo da tua comida, não, hein? Sendo bonitinho, era mais fácil cantar na Jovem Guarda. E tinha, cara, aquele mulato, aquele meu dia, mulato beçudo. Rolava um papo, depois fiquei sabendo que eles não queriam lá o pessoal da Jovem Guarda, não queriam que eles conheciam, né? Tanto o Erasmo e tal, já conheciam o Tim. Porque o Tião Maconheiro, o Tião Maconheiro na Jovem Guarda não ia dar certo, né, cara? E eu morava no Hotel Danúbio. O telefone tocou, eu atendi e o cara falou, olha, tem uma pessoa aqui embaixo que insiste em falar com o senhor, olha, o seu Sebastião, não sei o quê. Eu falei, eu não conheço nenhum o Sebastião, pode chamar a polícia. Eu vi lá do fundo, é o Tim Maia, porra! Aí eu falei, peraí, Tim Maia? Eu vou voltar pra cadeia, meu irmão. O que você aprontou dessa vez, Tim? Ainda vou aprontar. Eu vou matar o Erasmo e vou matar o Roberto Carlos. O Roberto tinha comprado um apartamento, o primeiro apartamento ele comprou num bairro elegante, em São Paulo. Eu não sei como que ele conseguiu, ele lugibriou o porteiro e ficou na garagem daquele prédio que ele sabia que uma hora o Roberto Carlos ia aparecer lá com aquele carrão e tal. Olha o carro, olha o carro, olha o carro! Aí, Roberto Carlos? Tim! Agora tu vai ter que me ouvir. O que é que você tá fazendo aqui, bicho? Endoidou de vez, cara? Eu tô maluco sim, Roberto Carlos. E vou ficar ainda mais se tu não me der uma chance. Eu só quero uma chance, meu irmão! Segura a onda, cara. Desse jeito você não leva nada. Então a gente subir, hein? Ah, Nisso, você não conhece esse cara. Ele só quer uma chance, amor. Roberto Carlos, a tua vida é um mar de rosas. Mas a minha tá cheia de espinhos, meu irmãozinho. Obrigado, Mariana. Tim! Toma aí, cara. Ô, que é isso, cumpadre? Tá me estranhando? Não quero teu dinheiro, não. Só se for cachê pra eu cantar no teu programa. Não me leva mal, bicho. Mas desse jeito não dá, cara. De que jeito? Tim, você tem que melhorar a estampa. Ô, Mariana. Ajuda ele. Já veio o cara com uma bota. Uma bota. Uma bota, o Tim calçava 40 e a bota era 39. E uma calça calhambé, que na época era uma calça que era Santropé, que ficava meio aqui na bunda, assim. Que foi lá no quadro dos fundos, vestiu a calça calhambé. Como ele já era gordinho, a calça calhambé, que entrou meio... meio assim. E ficou aqui com aquela bunda. Com aquela bunda, assim. Aí, Roberto Carlos. Já que tu tá me fazendo passar por isso, eu vou aceitar o adiantamento. Pô, tava muito chateado, cara. Quando ele tirou... Quando ele tirou a bota, bicho, aquela bola imensa, assim, no pé, aí ele falou assim, olha o que fizeram comigo. Olha só, Fabiano. E aí, gente, Em 1968, Tim Maia finalmente foi ao programa da Jovem Guarda e lançou um compacto. Mas seu primeiro grande sucesso veio no ano seguinte, na voz de Roberto Carlos. Composta por Tim, a canção Não Vou Ficar emplacou nas rádios, mas ele continuou à sombra dos antigos amigos da juventude. Quando surgiu uma nova chance de gravar, Tim Maia pediu abrigo ao cantor Fábio. Sem dinheiro, mas cheio de esperanças, ele voltou ao Rio de Janeiro e foi morar com um amigo. Eu trazia as minhas amiguinhas como empresários e tal, e ele ficava na sala muito triste, dormindo no dromedário, no sofá que tinha dois calomos, e nós iavamos para os nossos quartos e lá ele ficava ouvindo aqueles timidos, e as meninas rindo, e ninguém queria ele. Encontrar alguém Delícia, hein? Hã? Falou comigo? Quer um quindinzinho, Janete? Tá louco? Isso engorda, hein? Sabia? Estou sofrendo Mas não lavo o osso E aí E aí Quer um prazer? Você quer um prazer E aí 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 Eu falei, vem cá Fabiano, como é que eu vou te mostrar a música que eu fiz olhando o teu quadro, entendeu? E nessa minha tristeza, olha só o que eu fiz Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi Que na vida a gente tem que entender Que eu nasci pra sofrer Enquanto o outro ri Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Na vida há algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Em 1969, Tim Maia gravou um novo compacto Com a música Primavera, ele finalmente foi ouvido Fiquei louco, foi um impacto incrível Falei, quem é esse cara? É o produtor Esse é o Tim Maia Quando o inverno Quando o inverno chegar Eu quero estar Eu quero estar Com o inverno chegar Com a música Eu quero estar Com a música Eu quero estar Com a música Eu quero estar Com a música Te amo, meu amor Trago esta rosa Trago esta rosa Para te dar Trago esta rosa Para te dar Meu amor Hoje o céu Legal E adorei logo ele de cara Ele tocou várias músicas Daí chamei ele para o estúdio Para mostrar as músicas para a Elis E logo a gente ouviu ali Quando ele tocou o These Are The Songs Falou, é essa aí mesmo These are the songs I wanna sing These are the songs I wanna play E isso ajudou bastante o Tim Porque tinha só aquele compacto Aí a gravadora falou Ah, então vamos acelerar a produção Do primeiro LP do Tim Maia Que foi um sucesso estrondoso, né? Foi pra primeiro lugar, a Janete acabou gostando do Tim E aí nasceu esse grande romance E aí esse romance virou Pô, parecia novela mesmo O Tim acabou fazendo uma música pra essa jovem A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não penso em dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito e maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isto é que eu espero E tô todo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar O Tim foi aquele cara que dormiu Sem ninguém conhecer ele Numa sexta-feira E no sábado ele acordou famoso Lançado em junho de 1970 O primeiro longplay de Tim Maia Foi um dos discos mais vendidos do ano Adorado pela crítica e pelo público Tim se tornou um ídolo Vou-me embora agora pra longe Meu caminho é ida sem volta Uma estrela amiga me guia Minha asa presa se solta Venho lhe dizer Se algo andou errado Eu fui o culpado Rogo o seu perdão Venho lhe seguir Vim pedir desculpas Foi por minha culpa A separação Ao longo da vida Tim Maia alternava Momentos de sucessos Com fracassos estrondosos Sua genialidade musical Era tão grande Quanto o seu talento Pra arrumar confusão Uma das grandes características Do Tim Maia Eu acho que é O excesso Tudo nele é excessivo A começar pelo talento Dentro da música internacional Eu me acho um dos melhores Ou me acho bem cotável Me acho vendável Me acho assim Consciente musicalmente Internacionalmente Internacionalmente Agora música brasileira Eu me acho um bicão O peso é excessivo A voz é excessiva Os gestos E também quando ele foi malvado Mesquinho Também é o... Porque ele brigava com todas as gravadoras E eu tava na época da BMG E ele gravou um disco Pediu pra eu produzir o disco e tudo Ele tava precisando de uma grana E a gravadora deu Quando o disco tava terminando Que ele começou a botar a voz E ele começou a aqui zumbar Não, eu acho que você entendeu Não, eu tô falando com você Fala de onde, Tim? Aí, meu irmão Ô, Tim Não vamos se excusir, Paulinho Quando eu digo que não, é não Você tá descumprindo o culminado Eu botei o meu nome no fogo E vai se queimar, meu irmão Desse jeito o disco não sai Ô, Tim Não é assim não Você já recebeu uma grana preta por ele Já recebi e já gastei, meu irmão Isso não vai ficar assim O Tim simplesmente chegou Foi lá dentro do estúdio Que era aquele rolo de fita Pegou as fitas Você não pode mexer nisso aí, não Essas fitas são da gravadora, cara Eu sou dono da minha voz O que é que tá acontecendo aqui? Ele tá levando as fitas Isso é roubo? Você pode mandar de gravador? Eu que sou no chão? Calma aqui Aí foi um corre-corre Tudo, não sei o que Eu corri Por quem saiu correndo atrás dele E ela ali na Barata Ribeiro Então eu tava no Tim correndo Michael Sullivan correndo atrás do Tim Foi quando ele me ligou Meu irmão, meu filho É uma decepção Você brigando a favor desses caras aí Ele é gravadora contra o seu pai musical Pra gravar você pega um revólver, um 45 Boi na cintura Um cachorro, um doberman, um Ruti Valle E chega na gravadora e fala Posso gravar? Aí o que a gravadora fala assim Pode! Acabou que o disco saiu Mas só Deus sabe como Porque ele me botou nessa roubada Era uma roubada O Tim Maia já era Era até É um motivo de orgulho o Tim brigar Porque ele também só brigava Sempre com quem ele gostava Ele me xingava muito, sabe? Ele xingava os amigos Seu branco comercial Vai lá, vai lá cantar Essa porcaria que você faz aí Então a gente entendia isso como um carinho Eu acho engraçado Mas também tem uma verve Violenta, agressiva em tudo isso Que eu não acho tanta graça Depois que a coisa passava Você fica falando Por que o Tim Maia fez isso? Falava, falava Daqui a pouco se arrependia Eu ilumino um ódio de um Que o meu negócio é amor Posso xingar a mãe dele rapidamente Mas daqui a pouco já não vou xingar Eu xinguei a mãe do rapaz Que coisa E deixa pra lá E tá tudo certo O negócio é a música, o amor Eu bem que te avisei Pra não levar a sério O nosso caso de amor Eu sempre fui sincero E você sabe muito bem Que eu bem que te avisei Pra não levar a sério O nosso caso de amor Eu sempre fui sincero E você sabe muito bem Em 1974 O instável Tim Maia Se apaixonou novamente E dessa vez Assumiu não só o relacionamento Como o filho de outro homem Que a jovem Geisa Trazia na barriga E falou pra ela Olha, faz o seguinte Fica aqui comigo Que eu vou cuidar de você Você vai ser assistida Vai poder ter um filho Num lugar legal Enfim, eu cuido de vocês E o amor dele era tão grande Que, putz, perdurou E com essa mulher Ele fez mais outro filho Que é o meu irmão O Telmo e tal Vivendo um momento Familiar inédito Tim Maia Surpreendeu a todos Com outra grande transformação Converteu-se A uma misteriosa religião Conhecida como Universo em Desencanto E ele investiu muito, né? Ele largou tudo Pela essa seita Ele não estava se drogando Ele não estava sofrendo Ele estava animado Ele estava acreditando Ele estava acreditando Que ele ia na janelinha Do disco voador Lá para o planeta de origem Ele ficou careta, né? Caretaço Chato Porque, porra Ninguém podia ir na casa dele Com roupa que não fosse branca E lá na fase racional Falaram que brinquedo Era coisa do diabo Ele jogou todos os meus brinquedos fora Cara Eu fiquei sem nada Ele deu tudo Pegou os móveis da casa dele O fogão, geladeira Até isso Tudo isso Ele deu tudo Ele comprou um livro dessa grossura Ele comprou para todos os irmãos Aí Ele chegava assim Vem cá Você lê o livro Aí você li Então diz alguma coisa do livro Aí eu não li coisa nenhuma Eu não li nada Aquilo ali é o fim da picada Ele fez muitas coisas legais Fez dois discos musicalmente maravilhosos Fez o que beleza, né? Eu acho que foi uma época incrível dele Ele não teve, digamos assim Um mínimo pudor Ao mesmo tempo de entrar na cultura racional Nem de sair da cultura racional Ele descobriu Que o tal pastor Estava comprando muitos terrenos Na Barra da Tijuca Às custas do nome dele Esse negócio todinho de UFO Essas religiões Essas seitas Esse negócio todo É tudo fundo de grana Comércio Quando terminar o dinheiro Quando voltar o sistema de troca Porque aí não vai ter Esse lance de, vamos dizer assim Essas ambições todas Aí vai ficar tudo certo E vai voltar à normalidade Os seres vão se respeitar E tudo mais Tenho dito Estamos aqui Um som pra vocês Muito amor Macrobiótica E música E muito exercício físico Moderado Tchau Um abraço Até mais Aí ele parou com o universo Sem desencanto Eu acho que qualquer experiência Religiosa É prejudicial ao ser humano Agora qualquer experiência De extravaso É benéfica ao ser humano Aí ele descontou Porque aí ele voltou com tudo Então ele voltou A doideira A devassidão Total Em 1975 Com o fim da fase religiosa Se encerrava também O casamento com o Geisa Minha mãe não aguentou o rojão Porque meu pai Fazia aquela coisa do triatlon Que era fumar, cheirar, bebia Não aguentava de fato O esquema com ele E ela era muito novinha Então ela acabou Me deixando com ele E foi embora Com meu irmão O Léo Ele não tinha gravador Ele não tinha mais dinheiro Não vendia disco Porque ninguém queria saber Disco do Seita Do Racional Não fazia show Porque ele só cantava Música do Racional E... Então ele começou Do zero Praticamente Foi um baque muito grande Mas em compensação A gente teve de volta O nosso amigo Tim Maia Música do Rádio Ele sempre falava assim Pois é, Fabiano A gente já ficou pobre Já ficou duro Já ficou rico várias vezes E várias vezes iremos ainda ficar Eu nunca esqueço isso Esse cantor, compositor, intérprete, maestro, músico Ele é um gênio E eu quero que vocês recebam O Brasil inteiro de braços abertos O gênio Tim Maia Com o lançamento de Tim Maia Disco Club Em 1978 Tim mais uma vez subiu ao topo Com sucessos como Sossego Acende o Farol E Afim de Voltar Ele reencontrou seu público Voltou a ganhar dinheiro E arrebatar multidões Música Foi no alto da rua Vitória Regia No bairro da Lagoa Que Tim Maia construiu A sede da gravadora Seroma Tornando-se um dos primeiros músicos Independentes do país Aqui, a banda Vitória Regia Costumava se reunir para ensaiar E gravar músicas Que renderam dinheiro Sucesso Reencontros E novas parcerias Você ligou pra ela, né? Olha, Roberto Várias vezes Todo dia? Toda hora Mas ela sempre diz que não está É, tem que insistir Tem que insistir Pede a ela Pra ligar pra mim A saudade Tá batendo Tão ruim Pede a ela Pra ligar Falei Já não posso mais Ver a ser Várias vezes Pesqueira 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 Ainda vai te procurar Pesqueira Pesqueira No auge do sucesso Tim Maia Compunha sem parar Mas Agendar um show Com o imprevisível Tim Era garantia De fortes emoções Será que ele vem? Tim Maia vem Tim Maia vem sim Vem sim Fica aqui Espanhol dobrado Eu acho que tinha gente Até que se frustrava Quando ele ia O noite de carioca Estava já lotado E nada Do Tim Maia E a gente ligando Pra casa dele Ele rindo E aí pediu O cachê em dinheiro O gerente foi lá Levar Pra ele E aí conseguiu Convencer o Tim de ir E aí tal Cadê o povo? Tá todo mundo lá em cima Esperando Tá de graça Cumpadre Em cima de ônibus Porro da urca Tim Bom dia Tá só esperando você Pra subir Vamos Ele quis subir Sozinho Ele tinha medo Ele tinha medo De altura Ele tinha medo De avião Os caras me ligaram Lá pra cima Eu tava lá No alto do morro O povo quase quebrando tudo Aí ele falou Tá bom Nelson Mato Eu vou fazer o seguinte Como você é meu amigo Eu vou fazer esse show pra você Mas faz o seguinte Manda o povo descer aqui na praça Que eu faço o show aqui embaixo mesmo Vai dar tudo certo Tim Olha que eu saiba Ninguém nunca morreu aí no bondinho Vamos Vamos lá Quem tá falando de morrer aqui Cumpadre Quer saber? Tô fora Não pera aí Tim Não pera aí E a coragem do sol apareceu A uma da manhã Minha amazinha Deitado no bondinho Legal Boa noite Maravilha Dá a voz Mais voz Olha a voz Onde a amore Tá retorno Esse papo Tá grave Grave De emprego grave Está vendo? Cadê o som? Onde tá o som? E às vezes o show Não rendia O que teria que ser Porque ele ficava reclamando O tempo todo Antes de mais nada Por favor Bota agudo No bum Agora Quando o som tava maravilhoso Meu amigo Era difícil ter show Igual do Tim Maia Porque era um sucesso total Era uma ponteosa A vida do Tim Era o palco Era fazer show Ele adorava essa proximidade Com as pessoas O show do Tim Parecia um ensaio Legal Arrapeixe Arrapeixe Ih, mas meu Tá chovendo Nem que chova A carne verde Esse baile Vai Tchau Isso é São Pedro Tá doidão Lá dançando São Pedro Tá doidão Tá falando Tá também com você Tchau Eu já vi meu pai No circo voador Assim Tá lotado De tal forma Que não tem mais jeito Os caras abrirem o portão Para as pessoas entenderem Que não tem como mais entrar E começar a rolar Um cinturão de pessoas A volta E a lapa inteira Ficar lotado E a rapaziada lá dentro Pá Meteu o gás no pé E meu pai cantar E meu pai cantar Três horas Como já vi também A gente tem que sair Pá Porque meu pai Não tava afim de cantar Hoje o show vai ser demais Ia ser demais Dá volta, motores Qual foi, pai? Entrei numa de noite Então no Chico e Caetano Que eu dirigi Teve um dia Que era o Tim Maia Convidado principal E virei pra equipe Inteira e falei assim Vamos gravar O ensaio do Tim Todo Acende luz Pra ele não perceber Que a gente tá gravando Acende tudo E aí aconteceu A seguinte transação No dia seguinte Ele não apareceu Hoje a gente tinha convidado Tim Maia O Tim Maia veio ontem E ensaiou E nós estávamos esperando Que ele chegasse hoje E ele não veio Não aparecia E vários telefonemas Difíceis de decifrar Terminaram revelando Que ele realmente não vem Isso faz parte Mais ou menos Da tradição Do charme Do Tim Maia Isso estranhamente Não faz com que A carreira dele Fique feia Ou que isso Dê errado É igual A rouquidão Da voz dele Aquelas O que seriam falhas Se tornam enfeites Tornam aquilo Ainda mais bonito Ele não ia Porque ele não tinha condições De fazer show Cocaína Foi o maior inimigo Do Tim Maia Esse pessoal Não está acostumado A tocar carinha Tensidão Nessa hora Já bateu As duas Das pequenininhas Das pequenas Clássicos do humor Do Tim Tipo Não fumo Não cheiro E não bebo Mas às vezes Minto um pouquinho Isso é um clássico Do Tim Maia Todos os shows Do Tim Tinham camarim Eram festas Que duravam Cinco horas Acabavam com o dia Amanhecendo Com as pessoas Barbadas E ele Misturado com segurança Com o porteiro Com os pivetes Da Lapa Com os artistas E jornalistas Era uma confusão Que beleza Vai onde? Ai, vou fumar um cigarro Aqui, já vou Tensidão Deixa eu te falar Aquele soco Você pediu Já está pronto Está querendo fogo Preciso? Que isso? Eu posso até ser cundo Mas não sou mané não Vai embora Vai embora E ele nas loucuras dele Ele não era um cara legal E acabava estragando O relacionamento Que ele mantinha Com aquelas pessoas Algumas Marcantes Assim na vida dele Engraçado Às vezes A gente ama Fica pensando Estacionar E que encontrou Tudo que a vida Podia encontrar Ou oferecer E em cima disso É de mostrar Os nossos sonhos Os nossos castelos E cria um mundo De encanto Onde tudo é belo Até que a mulher Que a gente ama Vacila E põe tudo a perder Já sofri bastante Porque a gente ama Uma pessoa Depois você perde Aquela pessoa O coração não deixava Você sentir A grandiosidade Que é a natureza em si O dia bonito Um lugar lindo como esse O teu motivo O jogo sujo Trabalho eu fujo Pra não sofrer O teu amigo E teu amigo Te deu O seu futuro Quis-me o teu medo Pode ser Ele chorava muito pelas mulheres Porque ele amava verdadeiramente Um dia chega lá De madrugada Na porta da minha casa Para o carro Abraçadíssimo Dentro do carro De beijos E abraço Jairo Pires Acorda Jairo Pires Não acredito Tim Olha aqui Jairo Pires Eu sou um exemplo Pra humanidade Eu sou corno Mas sei perdoar Ele falava assim pra mim Nós somos perito Em cirurgia capilar Sofrência E cornologia Ele falava né Que todo cantor Compositor Pra fazer música bonita Tinha que ser corno Quando o neguinho Começava a encarnar muito nele Mas que ele nunca foi corno Ele dizia Pelo menos eu faço música Vou cantar uma música aqui Em homenagem A minha irmã mais velha Que tá aqui A Maria Ao meu filho Minha neta As meus sobrinhos Subir os netos Até cunhados Também vale Sacar Márcio Leonardo Veio na seroma Pra tocar Seu violão Seu piado Te amo Te amo Quatro O Tim Tudo que eu acho Que ele queria Era ter uma mulher Uns filhinhos Uma casa com quintal Com os cachorros Um estúdiozinho Pra ele Poder compor E tal Isso que ele queria A loucura dele É porque ele não conseguia Ele não conseguiu Nunca ter isso Ele sonhava Como um careta Mas Ele agia Como um maluco Você e eu Eu e você Eu e você Você e eu Juntos Você e eu Eu e você Eu e você Você e eu A tumultuada vida Pessoal De Tim Maia Despertava Fascínio Admiração E muitos rancores No auge da carreira Boa parte Do seu tempo Era dedicada A tentar administrar Processos Trabalhistas E outras confusões Tim Maia Ganhava muito dinheiro Mas gastava Na mesma proporção Era só você Chegar na casa dele Começar a chorar Alguma miséria Ainda mais Sabe Já arrumava uma grana E muita gente Se aproveitou disso Não vai te fazer falta Tim Obrigado O mundo só vai ficar legal Depois que terminar o dinheiro Porém que não me falte nenhum Enquanto não terminar Entendeu Era muito bem divertido A convivência com ele E entre outras coisas Ele é muito bem humorado Ô Nelson Mota É o seguinte Nós estamos parecendo Duas velhas Batendo boca na feira Eu acho que nós estamos Na andropausa Que é a menopausa De homens Aí meu pai falou assim Meu irmão Você quer saber Qual é a realidade da vida O negócio é o seguinte O alemão inventa O americano faz O japonês faz pequeno E a gente vai lá e compra Ele falava que era hilário Ele falava assim O problema do gordo é que ele Se ele beija não penetra E se ele penetra não beija Vamos brincar Olha Pesado pra ele Era só a barriga Eu preciso urgentemente Parar de comer Porque senão eu vou engordar Cada vez mais Eu não aguento mais engordar Eu tenho que parar de comer Ele ia dar A draba, pão doce Quindim Guaraná E sanduíche de motadela O outro é quando ele fez Um regime lá pra emagrecer Foi pra uma clínica E claro Ele ficou ali Começaram a dar suquinho Pra ele Papinho O moço, o moço Tudo bom? O moço, chega aí O que que é isso aqui, minha filha? É um aperitivo? Não, senhor Esse é o nosso prato principal Surgiu com a roupa do corpo, né? Não tinha limite, o Tchê Toca uma churrascaria, meu irmão Que churrascaria, senhor? A que for mais perto No dia seguinte Deu uma entrevista pro jornal E falou Fiz uma dieta rigorosa Cortei o álcool O açúcar As gorduras Em duas semanas Perdi 14 dias Eu só quero chocolate Só quero chocolate Não adianta Colar a draba É chocolate Que eu quero beber Não quero chá Não quero café Não quero Coca-Cola E ninguém de chocolate Só quero chocolate Um bebê gigante Que nunca cresceu Nunca amadureceu Fez da vida o que sempre quis Viveu da maneira que quis Ele sofreu muitas pressões Muitas pressões com a polícia Por causa de problemas de droga Uma vez ele foi preso Uma vez ele foi preso na lagoa Algemar o Timaya Colocaram o Timaya dentro de um camburão E levaram ele pra delegacia do Poço 6 Lá em Copacabana Vai ficar em cana Leva o homem Sou canário do reino E o delegado teve que abrir as portas e colocar o Timaya na rua junto com os fãs Manda soltar esse elemento Pois bem cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Desculpe todos certe margem Pra chegar eu bem Toma a luz azul de lá Toma a fileta Me dão beijos do caral E os recifes lá de cima Me avisam dos perigos de chegar Em Gratis Reis e Ipanema Irassema e Itamaracá Porto seguro Todo mundo cantando bem fora Todo mundo cantando A música nele era uma coisa tão grande Ocupava tanto espaço dentro do todo dele Da mente, até fisicamente Porque ele repercutia inteiro como som E isso amenizava um pouco Com as dificuldades que ele tinha O Timaya foi a pessoa mais livre que eu conheci na minha vida Porque ele sempre fez, em todos os momentos, só o que quis Claro, ele pagou um preço monstruoso por isso Mas foi assim até o final Quando ele queria brigar comigo Ele me ligava de madrugada Eu já estava acostumado Três horas da manhã Já sabia que era Dom Maia Aí tocava Descobridor dos Sete Mares Tá vendo o que é som? Tá vendo isso que é som? Aí desligava o telefone Daqui a pouco ligava de novo Sentia-se muito só, realmente Sabe, durante o dia era muita gente, aquela coisa Mas à noite, pra ele, era complicado Imagina aquela adrenalina de palco E aquele alimento espiritual que ele recebia da plateia E ficar trancado numa casa, num apartamento sozinho Era uma coisa que ele não suportava Quando ele saia daquelas rebordosas do show Que ele não conseguia dormir Você tinha que ficar com ele Às vezes eu ia pra casa dele e não deixava eu sair Ô, Ildo, pede o que você quiser, meu filho Mas não me deixa aqui sozinho Nos anos 90, apesar da solidão Tim Maia voltou a viver dias de glória Morando num apartamento de frente pro mar Aqui na Barra da Tijuca O mais controverso dos ídolos da música brasileira Era também conhecido agora como O Síndico E quando eu chegar, ele fala assim Poxa, esse prédio tá uma bagunça Eu tô me candidato a síndico Eu sou o síndico, realmente Sou o síndico do Barra Palace, que é aqui na Barra E sou o diretor, eu sou o presidente também Sou senador, porém presidente também Eu sou o presidente da Vitória Regia Music A única que paga os domingos e após 21 horas Um cara que vivia preso, vivia com prós Processos, todo esse tipo de coisa Era uma paixão nacional A maior voz, na minha modesta concepção O maior som, o maior diretor e produtor de guiços do Brasil Amor receberam Tim Maia O maior som, 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 o Todo mundo tem um carinho por ele, porque ele era muito verdadeiro. Porque a demagogia é a pior coisa que existe. A demagogia é pior do que a mentira, porque é uma mentira mentirosa. Que brincando, que filósofo. E para presidente, Tim Maia. Nos últimos anos ele continuava o mesmo que zumbiro de sempre, mas estava mais calmo. Com pouco mais de 50 anos, Tim Maia sofria com os efeitos de uma vida de excessos. Mas ele resistia. Comprou uma casa e pôs dentro dela tudo o que mais amava. Um estúdio de gravação, cachorros e crianças. Meu pai sempre trouxe crianças de orfanato na minha casa, alugava ônibus. A gente tinha que comprar lanche para 50, 60 crianças, sorvete e não sei o que, não sei o que. Ela... Porque eu lanço a paixão dele por crianças, sabe? Era criança e velhinho. Tanto é que as pessoas, pouco comendo também, mas o orfanato que ele sempre... Manteve, não só ajudou, mas realmente manteve. Lá no recreio existe até hoje. Pessoal de lá, tá assim? Lúcia, vai dançar você também, Lúcia. Ainda óbvio nas crianças, Lúcia, dança você também. Ô Lúcia, deixa as crianças à vontade. Deixa as crianças à vontade, Lúcia. É o sol, né? No estúdio construído em casa, o trabalho era intenso. Em quatro anos, Tim produziu oito CDs. Um deles foi a realização de um velho sonho, gravar com os cariocas. Descobridor dos sete mares, navegar eu quero... É como se ele percebia, talvez inconscientemente, que a morte estava chegando. Porque foi um tempo assim que ele começou a comprar apartamento à torta direito. No final de 1997, as dívidas, os processos e os quilos a mais pesavam sobre Tim Maia. Visivelmente cansado, ele aceitou o convite para gravar um show para a televisão, que seria exibido na noite do Réveillon. Foi a primeira vez que eu achei que ele estava com mais dificuldade de respiração que todas as outras vezes. Ele estava com 800 e tantos de açúcar no sangue. Ele já estava bastante doente. Aí ele vira-se para mim e falou, engraçado, né, Fabiano? A gente sabe como começar a nossa carreira, mas ele não sabe como terminar. Já é meia-noite. Tim, você está chorando. Na virada do ano, oficiais de justiça tinham levado quase tudo da casa de Tim Maia por causa de suas dívidas. Ele falava para mim, Fabiano, o dia que eu ficar pobre, eu prefiro morrer. No dia 8 de março, Tim Maia tinha um show marcado aqui no Teatro Municipal em Niterói. Tim estava animado. O show contaria com a participação de uma orquestra e renderia um disco acústico em um programa de televisão. Ele convocou a família e os amigos para vê-lo cantar, mas escondeu de todos a sua real condição de saúde. Na plateia, eles acabaram presenciando sua agonia. Eu estava, infelizmente, estava lá no teatro. Resolveu fazer aquele show quando ele não tinha a mínima condição física para fazer. Botinho, você não acha melhor a gente chamar um médico, cara? Fechou a porta do camarim e tentou fazer o show. Começou a cantar a música e não resistiu, né? Vou pedir pra você buscar Vou pedir pra você buscar Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você gostar Eu vi meu irmão lá, eu sabia que era o fim O corpo de bombeiros da época que removeu ele até o hospital Antônio Pedro, em Niterói E no trajeto ele teve uma parada cardiorrespiratória Duas, aliás Eu achava que ele era imortal ali, pô Pra mim o Tim tá por aí, sabe? A qualquer momento ele pode aparecer É uma tarde, meu irmão A estrada é longa, mas o tempo é sempre curto Ele era um doce, apaixonado É um homem apaixonado Morreu de paixão Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro E da solidão que em minha porta bate No dia 15 de março de 1998 Depois de uma semana de agonia Tim Maia faleceu Ele tinha 55 anos Poucos homens viveram tão intensamente quanto ele E com certeza Ninguém cantou como Tim Maia Chego a ter medo do futuro Tchau, tchau Vale Vale, tudo Vale Vale, tudo Segunda, vem comigo Vale o que vier Oh, vale Vale o que quiser Só no vale dançar Homem com homem Cobra com cobra Vem Vem abraçar pro meu É isso valeu Vale Vale Vale, vale tudo Vale, vale tudo Vale, vale tudo Vem comigo Vamos cantando Vamos cantando Vamos cantando Vale o que vier Oh, vale Vale o que quiser Só no vale dançar Homem com cobra Vem Olhar com mulher Vai tu vai Leva, babu Vem Eleva, 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 eleva e eleva Hey é this